O Judivan, após essa recuperação, né, dessa primeira lesão aí, você volta a jogar no fim de 2017, é isso, pelo Cruzeiro? Isso, exato. E aí você tem alguns empréstimos, né, até voltar para o Cruzeiro em 2020, se eu não me engano. Foi 20 ou 19? Foi 20, né? E 20 você teve poucas oportunidades. Qual o seu sentimento em relação ao Cruzeiro naquele momento? Você acha que deveria ter tido mais oportunidades por tudo que mostrou na base, por toda a identificação que você tinha com o clube? A gente quer sempre estar jogando, né? Quer falar que não? Claro que eu queria ter tido muito mais oportunidades, mas eu entendi o momento do clube naquele momento. As coisas não aconteceram, como muitas vezes não acontece da forma que a gente quer, mas está tudo bem. Eu sou muito grato ao Cruzeiro por tudo que já me deu, por que já me fez, tudo que eu já passei lá dentro. Sou muito grato por tudo. Então, eu não tenho que guardar nada de ruim, de sentimento ruim. A única coisa que eu tenho é só gratidão mesmo pelo Cruzeiro. Por outro lado, guarda boas memórias, boas lembranças. Você ainda tem esse carinho especial pelo clube? Com certeza, acompanha o Cruzeiro. Acompanho de lá. Inclusive, de lá eu acompanho agora que subiu, né? Acompanhei toda essa trajetória aí. Fiquei muito feliz que o clube voltou e estou sempre torcendo. Na torcida agora, por esse novo momento, com o Ronaldo no comando. Você acha que o Cruzeiro pode conseguir se reerguer, ser aquele gigante que sempre foi em campo? Com certeza, com certeza. Acredito demais nisso. Em relação a esse momento de férias agora, a gente pode, quem sabe, eu e o Divão em um jogo do Cruzeiro, lá na arquibancada? Com certeza. Inclusive, amanhã eu estou querendo ir. Vai estar lá no defendente, você acha? Amanhã eu estou querendo ir. Bem provável que eu vá lá. É uma oportunidade para matar a saudade do futebol brasileiro, né? Eu moro ali perto. Mora onde, aqui em BH? Eu moro no Santo Inês. Ah, tá. Perto ali, né? Eu tenho um apartamento ali e tal. Eu sou do interior de São Paulo, né? Mas eu tenho um apartamento aqui, meu filho é daqui, então eu estou sempre aqui, né? Acabou que eu criei umas raízes mineiras, né? E como é que vai ser essa divisão de férias? Vai viajar ou vai ficar por aqui, suas minhas? Então eu fico aqui, vou para São Carlos, aí eu fico intercalando um pouquinho em cada. Obrigado. É, é. Então eu riquei umas raízes mineiras nunca mais criadas. Você foi riquei uma dessausha?